E agora, olha só, agora é hora das mensagens. WhatsApp 99111443, pega o seu celular, escreva a sua mensagem e mande para esse número aí. Adiciona aí 99111443, eu vou ler a sua mensagem aqui no telão atrás de mim. Mas antes das mensagens, deixa eu mandar um abraço aqui rapidamente para a dona Maria Aparecida, para a dona Sinésia. Alô, dona Sinésia! E por falar em dona Sinésia, pastor Heber Santiago está me assistindo aonde? No salão do Wagner, aí no bairro de Lourdes, Wagner Tocha. Obrigado, obrigado pela audiência, pastor Heber. O Wagner, meu amigo, está assistindo aí no Balanço Geral. Televisor ligado no Balanço Geral. Mandou mensagem aqui, eu estou assistindo, hein? Manda mensagem para mim, estou te assistindo e te vigiando. Alô, pastor Heber! Obrigado, um abraço pela audiência. E também, ó, dona Nedi, o esposo da dona Nedi, o seu Almir, dona Gilzane. Um abraço para o seu Nelson, para a dona Maria, que está assistindo Castanheiras ali. Um abraço carinhoso, olha só, para o Elias, para o Lucas, para a Michelle, para a Débora, para a minha mãe do coração, dona Elisete e também para o Gaúcho. Alô, Gaúcho! Você acha que é só o cara lá do Sul que manda abraço para o senhor na rádio? Olha, eu mando um abraço para o senhor aqui. Um abraço para o senhor, seu Edson, o Gaúcho da pousada aí do restaurante. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Um dia eu vou ir te conhecer, viu, Gaúcho? Deus abençoe o senhor, Deus abençoe, dona Elisete. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, viu? Vamos para o telão 991-11-1443. Primeira mensagem. Boa tarde, Saulo, seja bem-vindo de volta. Sou a Ilza de Teófolotone. Obrigado, dona Ilza, estou de volta aqui. Ah, eu havia me esquecido de falar. Cadê o Nicomet Ferício? Nicomet Ferício está de férias. 15 dias de férias, hoje até o dia 31 de agosto. Eu estou com vocês aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Nicomet Ferício, campeão de audiência, está de volta no dia 1º de setembro. Obrigado, dona Ilza. Boa tarde para a senhora. Obrigado pela mensagem da senhora. Próxima mensagem, vamos lá, Valber. Boa tarde, meu querido amigo Saulo Bernardo. Que alegria ver você apresentando o nosso Balanço Geral. Eu disse que você voltaria ao Balanço Geral. Um abraço para você, para o Nico, para o Fantone Pesso e para toda a equipe. Amo vocês em Cristo Jesus. Dona Ivone Lopes. Obrigado, dona Ivone. Amo a senhora também em Cristo. Obrigado pela audiência da senhora, viu? Muito obrigado pela mensagem, pelo carinho de sua audiência aqui no Balanço Geral. Próxima mensagem, Valber. Oi, Saulo. Boa tarde, que Deus abençoe o seu dia. Obrigado. Por favor, manda um abraço, manda um alô para todos os atleticanos e para a Cida, viu? Dona Cida de Souza, um abraço para a senhora, dona Cida. E um abraço carinhoso para todos os atleticanos que estão assistindo o Balanço. Olha o Gabigol com raiva aí, ó. Todos os atleticanos que estão assistindo o Balanço Geral e também todos os cruzeirenses que estão assistindo o Balanço Geral. Um abraço, obrigado pelo carinho da dona Cida, dos atleticanos e também dos cruzeirenses que estão assistindo o Balanço Geral. Obrigado, dona Cida de Souza. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Tudo bem? Sou o Gustavo, do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral. Saulo, manda um abraço para minha mãe, Carol, minha avó Cristina e minha avó Meuri. Elas assistem o Balanço Geral todos os dias. Que Deus abençoe nossa segunda-feira, Saulo. Manda um balanço para o bairro Vila Bretas e para o bairro Jardim Pérola. Então, olha só, amiguinho. Balança aí, bairro Vila Bretas e bairro Jardim Pérola. Um balanço para todos vocês, um abraço para todos vocês do Vila Bretas e do Jardim Pérola. E também um abraço para a Carol, a dona Cristina. Carol é a mãe do Gustavo. E as avós Cristina e a dona Meuri, que estão assistindo o Balanço Geral, segundo o Gustavo, todos os dias. Obrigado, Gustavo, pela sua mensagem. Obrigado pelo carinho, o seu carinho, pela sua audiência e a audiência de toda a sua família. Próxima mensagem. Vamos lá. Saulo, boa tarde. Quinta foi o aniversário do meu filho, Gustavo. Ele está morando em Caratinga. Manda um abraço para ele. Quem pede é o paizão Ricardo Pereira. Alô, seu Ricardo, obrigado pela audiência. Ô, Gustavo, você é de Caratinga. Seu pai pede que nós mandemos a você um grande abraço. Sinta-se abraçado. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Ricardo Pereira está assistindo o Balanço Geral. E também o Gustavo, que está morando em Caratinga. Um abraço para você. Ele na foto, junto com esse cachorro bonitinho aqui. Olha que gracinha. Obrigado pela audiência de vocês. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Que Deus abençoe você cada vez mais. Saulo, manda um abraço para o meu sogro. Ele também é seu fã. O nome dele é José Ferreira. Ô, seu José Ferreira. Obrigado, viu, pela audiência. O seu genro, Rogério Ferreira, que sempre está mandando mensagem aqui. Obrigado, viu, seu Rogério. Obrigado pela mensagem. Obrigado, seu José Ferreira. Diz que é meu fã. Fico feliz de saber. O nome dele é José Ferreira. Nesse momento, ele está no hospital, mas está ligadinho no balanço geral. Ô, seu José Ferreira. Que Deus abençoe o senhor. Que o senhor consiga auto-hospitalar o mais rápido possível. Viu? Quem desce? Ah, é a dona Daniele Werneck está viajando? Dona Daniele Werneck, obrigado pela audiência. Você viu? Volta, viu, dona Daniele? Volta, viu? Ó, esqueci. Hã? Esqueci só um recadinho aqui. Sabe quem está assistindo fora daqui também? Lá de Eunápolis? Emigui? Eunápolis, no sul da Bahia? Alessandra Garcia. Ó, rimou. De Eunápolis, sul da Bahia. Alessandra Garcia assistindo o balanço geral junto com o pai dela. O seu Japa. O seu Manuel. Obrigado pela audiência. Volta, viu, dona Alessandra? Volta, viu, dona Daniele? Dá o toma que não. Olha só, só terminando aqui, ó. Seu José Ferreira está ligadinho no balanço geral. Deus abençoe todos nós. Rogério Silva, bairro Granduquesa. Essa é a última? Essa é a última? Obrigado, gente. Obrigado pelas mensagens.